Clube do Brega Há menos sabor, maçã proibida Sá de Vá Divina, luz da paixão Parceira de fé, da costela de Adão Nascer de flor mulher Sá de Vá Divina, luz da paixão Parceira de fé, da costela de Adão Nascer de flor mulher Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Rafa, eu sou assim Doce da vida Suave, licor Beleza e escupida No corpo terreno Há menos sabor, maçã proibida Sá de Vá Divina, luz da paixão Parceira de fé, da costela de Adão Nascer de flor mulher Sá de Vá Divina, luz da paixão Parceira de fé, da costela de Adão Nascer de flor mulher Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Sorriso angelical, corpo provocante, boca sensual, papo interessante O que eu posso querer mais? O que eu posso querer mais? Ela nunca pronta, é sempre fiel, paga as minhas contas Me leva pro motel, ela me satisfaz, ela me satisfaz É economista, passagista, cozinheira, arrumadeira, empresária e rainha É paixão, é perfeição, é o vinho do destino Felizmente ela é minha todinha Eu amo essa mulher, tô doido de amor Eu amo essa mulher, não importa se eu sou gigolô Eu amo essa mulher, tô doido de amor Eu amo essa mulher, não importa se eu sou gigolô Eu amo essa mulher, não importa se eu sou gigolô O que eu posso querer mais? Ela nunca pronta, é sempre fiel, paga as minhas contas Me leva pro motel, ela me satisfaz Ela me satisfaz É economista, passagista, cozinheira, arrumadeira, empresária e rainha É paixão, é perfeição, é o vinho do destino Felizmente ela é minha todinha Eu amo essa mulher, tô doido de amor Eu amo essa mulher, não importa se eu sou gigolô Eu amo essa mulher, tô doido de amor Eu amo essa mulher, não importa se eu sou gigolô Eu amo essa mulher, tô doido de amor Eu amo essa mulher, não importa se eu sou gigolô Eu amo essa mulher Teu perfume moreninha Teu perfume moreninha Ainda está na minha roupa E o gosto do teu beijo ainda está na minha boca Isso imenso de desejo Toda vez que eu te vejo amor Vamos, pode entrar No meu coração Louco por te amar Usar de paixão Vamos, pode entrar No meu coração Louco por te amar Usar de paixão Moreninhas, minha sina És meu viver Deus a vou me alucinar Não quero te perder Moreninhas, minha sina És meu viver Deus a vou me alucinar Não quero te perder Aparece o mar Teu perfume moreninha Ainda está na minha roupa E o gosto do teu beijo ainda está na minha boca Estreveço de desejo Estreveço de desejo Toda vez que eu te vejo amor Vamos, pode entrar No meu coração No meu coração Louco por te amar Força de paixão Força de paixão Moreninhas, minha sina Moreninhas, minha sina És meu viver Deus a vou me alucinar Não quero te perder Moreninhas, minha sina És meu viver Deus a vou me alucinar Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Estou louquinho por você Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Estou louquinho por você Se a noite eu sonho Se a noite eu sonho abandonado Vejo o que aconteceu Loucuras de amor E foram segredos só de nós dois Mas tudo o que eu queria Era ter você de novo aqui Te encontrar nos meus desejos E ser a dona do meu coração Mas tudo o que eu queria Era ter você de novo aqui Te encontrar nos meus desejos E ser a dona do meu coração Oh, 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 oh Cigana do amor Oh, 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 oh Volta por favor Oh, 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 oh Cigana do amor Oh, 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 oh Volta por favor Rafael Suárez Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Estou louquinho por você Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Estou louquinho por você Mas tudo o que eu queria Era ter você de novo aqui Te encontrar nos meus desejos E ser a dona do meu coração Mas tudo o que eu queria Era ter você de novo aqui Te encontrar nos meus desejos E ser a dona do meu coração Oh, 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 oh Cigana do amor Oh, 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 oh Volta por favor Oh, 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 oh Cigana do amor Oh, 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 oh Volta por favor Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Estou louquinho por você Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Estou louquinho por você Minha cigana vem correndo E eu quero te ver Minha cigana vem correndo Eu sou, eu sou um vaqueiro, vindo do Marajó, procura meu amor. Andei nas cidades distantes, em Minas passei, em Goiás encontrei. O amor que tanto sonhava, pra ser a rainha do meu coração. O amor que tanto sonhava, pra ser a rainha do meu coração. Agora que eu te encontrei, que eu te lassei, sou vaqueiro do amor. Agora que não estou só, vou ter pro Marajó, com você me dar dor. Agora que eu te encontrei, que eu te lassei, sou vaqueiro do amor. Agora que não estou só, vou ter pro Marajó, com você me dar dor. Foi prova que é sabor, apaixonado eu estou, sou vaqueiro do amor. Foi prova que é sabor, apaixonado eu estou, sou vaqueiro do amor. O amor que tanto sonhava, pra ser a rainha do meu coração. O amor que tanto sonhava, pra ser a rainha do meu coração. Agora que eu te encontrei, que eu te lassei, sou vaqueiro do amor. Agora que não estou só, vou ter pro Marajó, com você me dar dor. Agora que eu te encontrei, que eu te lassei, sou vaqueiro do amor. Agora que não estou só, vou ter pro Marajó, com você me dar dor. Foi prova que é sabor, apaixonado eu estou, sou vaqueiro do amor. Fui prova que é sabor, apaixonado eu estou, sou vaqueiro do amor. Sou vaqueiro do amor 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 Me abraça, ebrega também Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Rafael Suari Vem comigo dançar, esse brega retágua A dança do miudinho, pra lá e pra cá Quero ver rebolar, dançar sem parar Vem comigo dançar, esse brega retágua A dança do miudinho, pra lá e pra cá Quero ver rebolar, dançar sem parar Rafael Suarez, animando pra valer A dança do miudinho, pra lá e pra cá O brega vai amanhecer Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Comigo na dança do miudinho Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Um passo vai, um passo vem Tira o corpo, me abraça, ebrega também Um passo vai, um passo vem, tira o corpo, me abraça, é brega também Um passo vai, um passo vem, tira o corpo, me abraça, é brega também Um passo vai, um passo vem Eu sou apenas um cantor, você é quem dá o show No palco do meu coração, rola muita emoção Eu sou apenas um cantor, você é quem dá o show No palco do meu coração, rola muita emoção Amar você, querer você, fazendo nosso amor momentos de prazer Amar você, querer você, fazendo nosso amor momentos de prazer Mas sou apenas um olhar, pra você me conquistar Na certeza de você, me envolver, me enlouquecer Amar você, querer você, fazendo nosso amor momentos de prazer Eu sou apenas um cantor, você é quem dá o show No palco do meu coração, rola muita emoção Eu sou apenas um cantor, você é quem dá o show No palco do meu coração, rola muita emoção Amar você, querer você, fazendo nosso amor momentos de prazer Amar você, querer você, fazendo nosso amor momentos de prazer Amar você, querer você, fazendo nosso amor momentos de prazer Amar você, querer você, fazer do nosso amor momentos de prazer Amar você, querer você, fazer do nosso amor momentos de prazer Essa gata é uma morena sensual Que conquistou meu coração O seu corpo tem um brilho de cristal Quando pega sol de verão Essa gata é uma morena sensual Que conquistou meu coração O seu corpo tem um brilho de cristal Quando pega sol de verão Quando é a noite eu fico olhando da minha janela Passo a noite inteira Esperando pra ficar com ela Quando é a noite eu fico olhando da minha janela Passo a noite inteira Esperando pra ficar com ela Essa gata é maluca e tem o alto astral Quando eu passo por ela Fico um animal Essa gata é maluca e tem o alto astral Quando eu passo por ela Quando eu passo por ela Fico um animal Rapaz o suave Pois é, beijo Essa gata me deixa muito doidão Essa gata é uma morena sensual Que conquistou meu coração O seu corpo tem um brilho de cristal Quando pega sol de verão Essa gata é uma morena sensual Que conquistou meu coração O seu corpo tem um brilho de cristal Quando pega sol de verão Quando é a noite eu fico olhando da minha janela Passo a noite inteira Esperando pra ficar com ela Quando é a noite eu fico olhando da minha janela Passo a noite inteira Esperando pra ficar com ela Essa gata é maluca e tem o alto astral Quando eu passo por ela Fico um animal Essa gata é maluca e tem o alto astral Quando eu passo por ela Fico um animal Essa gata é maluca e tem o alto astral Quando eu passo por ela Fico um animal Essa gata é maluca e tem o alto astral Quando eu passo por ela Fico um animal Essa gata é maluca e tem o alto astral Hoje eu sei que sinto a falta de você Quando estou de frente pro mar As ondas que trazem saudades Te vejo e sempre vou te amar Não sei quanto tempo estarei A esperar por você que não vem Sinto você cada vez que escrever O seu nome no meu coração E dizer que te amo Rafael Soares E Raquel Soares Hoje eu sei que sinto a falta de você Quando estou de frente pro mar As ondas que trazem saudades Saudades te vejo e sempre vou te amar Não sei quanto tempo estarei A esperar por você que não vem Sinto você cada vez que escrever O seu nome no meu coração E dizer que te amo E dizer que te amo Não sei quanto tempo estarei Não sei quanto tempo estarei A esperar por você que não vem Sinto você cada vez que escrever O seu nome no meu coração E dizer que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem amor que eu já não sei viver Sem sua voz Sem sua voz Sem seu cheiro Que me algemou Me deixando ao seu lado A saudade A saudade está me sufocando A saudade está me sufocando Eu não posso ficar sem a honra De ter tua presença em minha morada Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu te quero Eu ainda estou te amando pra valer Vou dizer que nunca te esqueci Vou dizer que nunca te esqueci Que eu chorei Naquele dia em que você não me levou Eu só peço pra você voltar Com carinho estou guardando amor No seu lugar Te esperando No lugar que você prometeu O amor sem fim Eu só peço pra você voltar Com carinho estou guardando amor No seu lugar Te esperando No lugar que você prometeu O amor sem fim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Rafael Suarez Lá, 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 lá Vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te quero Eu ainda estou te amando pra valer Vou dizer que nunca te esqueci Que eu chorei Naquele dia em que você não me levou Eu só peço pra você voltar Com carinho estou guardando amor No seu lugar Te esperando No lugar que você prometeu O amor sem fim Eu só peço pra você voltar Com carinho estou guardando amor No seu lugar Te esperando No lugar que você prometeu O amor sem fim Eu só peço pra você voltar Com carinho estou guardando amor No seu lugar Te esperando No lugar que você prometeu O amor sem fim Eu só peço pra você voltar Com carinho estou guardando amor No seu lugar Te esperando Olha já Por que você não quer ficar Olha já Por que você não quer Me amar assim Olha já Por que você não quer ficar Olha já Por que você não quer Me amar assim Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu amor Vem Vem me faz sentir E deixa eu viver A vida como é E deixa eu sonhar Os sonhos que vier Não deixe o nosso amor Acabar Vem fazer de mim O que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Vem fazer de mim Vem fazer de mim O que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Olha já Por que você não quer ficar Olha já Por que você não quer Me amar assim Olha já Por que você não quer Não quer ficar Olha já Por que você não quer Me amar assim Rafael Soares Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu amor Vem Vem me faz sentir E deixa eu viver a vida Como é E deixa eu sonhar Os sonhos que vier Não deixe o nosso amor Acabar Vem fazer de mim O que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Vem fazer de mim O que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Olha já Olha já Por que você não quer ficar Olha já Por que você não quer Me amar assim Olha já, porque você não quer ficar Olha já, porque você não quer me amar assim Olha já, porque você não quer ficar Rafael Soares Sai de mim, me deixe em paz Será que você não percebe que me faz sofrer? Sai de mim, me deixe em paz Por que você não me deixa e tenta esquecer? Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Sai de mim, me deixe em paz Será que você não percebe que me faz sofrer? Sai de mim, me deixe em paz Por que que você não me deixa e tenta esquecer? Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher perigosa, você é demais Mulher perigosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, não te quero mais Mulher gostosa, mulher cheirosa Mulher gostosa, mulher cheirosa O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e o seu hobby é falar O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e ele adora ser clara Ele diz que namorou até Madonna, Demi Moura, Charleston e ele pegou para bailar O absurdo é que ele jura que é normal, namorar com cem garota em um minuto é fatal O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e o seu hobby é falar O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e ele adora ser clara Ele diz que namorou até Madonna, Demi Moura, Charleston e ele pegou para bailar O absurdo é que ele jura que é normal, namorar com cem garota em um minuto é fatal O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e ele adora ser clara Ele diz que namorou até Madonna, Demi Moura, Charleston e ele pegou para bailar Ele diz que namorou até Madonna, Demi Moura, Charleston e ele pegou para bailar Ele jura que ele adora ser clara Ele jura que é normal, namorar com cem garota em um minuto é fatal O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e o seu hobby é falar O cara é gabola, esse cara é gabola, esse cara é gabola e o seu hobby é falar Esse cara é gabola O que é isso?